Oi gente, muito bem, para você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, investidor anjo, aceleradora, oportunidade de crescimento, nosso assunto de hoje é o evento que integra startups de biotecnologia e investidores em Minas Gerais, no programa de hoje a gente vai conversar com Bruno Andrade, ele é CEO da Biotech Town, Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Tech Startups, parece que está num helicóptero gente, com esse fone maravilhoso e com esse microfone? Bruno, eu acho que o seu áudio está fechado, que eu não estou te ouvindo, só dá uma ajustada, achei que fosse um problema da nossa... Aí, agora sim, estamos ouvindo agora perfeitamente, repete para a gente, Bruno, eu falei, seja bem-vindo, você que parece estar aí nesse helicóptero. Muito obrigado, Daniela, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, em nome do Biotech Town, eu estou aqui no co-working do Biotech Town, esse espaço em que as startups podem utilizar e o espaço de convívio aqui nesse hub de inovação, eu vou falar um pouco sobre ele, assim que você me der uma oportunidade. Vamos lá. O programa é todo seu, a oportunidade é toda sua e eu quero justamente começar perguntando, é claro, né gente, como é que funciona a Biotech Town, porque a gente sabe que está no mercado aí, funcionando como uma aceleradora, ajudando startups e também grandes empresas para poder chegar com mais facilidade no mercado. Eu queria saber primeiro, como é que funciona? tem o co-working que você está dizendo, sabemos que também tem laboratórios incríveis também, conta um pouquinho da história, como é que começou e quero saber várias perguntas, não é mesmo, né gente? E queria saber também, Bruno, como é que começou a sua relação também com a empresa que você trabalha? A gente quer saber todo o começo. Está ótimo, está ótimo. Obrigado, Daniela. Bom, o Biotech Town é um hub de inovação em biotecnologia e ciências da vida, ou seja, o hub, por conceito, ele é um lugar que conecta diversas iniciativas, né? Então, nós temos aqui o modelo de negócio nosso, ele se apoia em três colunas de negócios. Uma coluna é uma aceleradora de startups, onde a gente faz ciclos anuais, em que a gente seleciona dez startups por ano e participa do nosso programa de aceleração. Nós investimos nessas dez startups, nós temos um valor que a gente investe, a gente passa a ser, vamos dizer assim, o investidor daquela startup que pode se converter a um sócio daquela startup em um prazo máximo aí de seis anos de vida dessa startup. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas antes eu vou dizer quais são as duas outras colunas, né? As duas outras colunas são duas estruturas de laboratório. Nós temos aqui mais de 1.200 metros quadrados de laboratórios em que as startups e empresas podem utilizar essa estrutura como um serviço para desenvolvimento de produtos de P&D, desenvolvimento desde o zero até toda a parte de teste, de qualidade, de estresse. Temos vários equipamentos... A gente está com... Me coloca no áudio aqui para eu falar com ele. Bruno, a gente está com um probleminha no seu áudio aqui, vamos só fazer um teste aqui. A gente está com um probleminha de conexão, Bruno, está falhando um pouquinho. Daqui a pouco a gente tenta falar de novo com o Bruno aqui ao vivo sobre a Biotech Town, essa aceleradora de startups. Enquanto isso, gente, enquanto a gente arruma a nossa casa aqui, nossa conexão, a gente vai chamar uma reportagem. Já, já a gente chama o Bruno de novo, viu? Bruno, se você estiver assistindo, já vamos ligar para você aí para reconectar, viu? Bom, enquanto isso, você vai conhecer uma tecnologia que otimiza resultados da inseminação artificial para o mercado de produção animal. Essa conversa que a gente estava tendo com o Bruno agora, são 12 startups que vão participar de um evento que vão mostrar algumas tecnologias inovadoras no mercado. Uma dessas tecnologias é exatamente da Quimera. Essa reportagem, essa entrevista que a gente vai ver agora com a Maida Andrade. Rodô. Quando nós fomos pesquisar a área de reprodução animal, nós descobrimos o que para a gente foi uma novidade, é que a reprodução animal assistida, ela usa um conjunto de medicamentos para conseguir fazer a reprodução. Um dos principais medicamentos é um hormônio que induz a ovulação. Não consigo fazer uma reprodução se o animal não estiver ovulando. E para a nossa surpresa, quando a gente foi pesquisar, nós descobrimos que o único hormônio para induzir a ovulação que existia no mercado no momento, era um hormônio que ele é extraído do sangue de um outro animal. Ou seja, o hormônio ele é extraído do sangue de éguas. E como é que funciona? A égua, para produzir esse hormônio, ela tem que estar prenhem. Então, ela tem que estar lá no início da prenhem. E a gente descobriu que esse hormônio, ele é feito assim. Se extrai o sangue da égua, se purifica esse hormônio e se aplica em outro animal. Numa vaca, numa porca, para induzir a ovulação. Só que pesquisando, a gente foi descobrir que essa extração desse hormônio, ela gera um maltrato muito grande para a égua. E pesquisando, nós fomos ver que existiam várias petições solicitando a proibição de venda desse medicamento. Inclusive, em algumas partes da Oceania, esse medicamento, ele já não é mais vendido. Porque gera ali um estresse e muitos maus tratos para os animais. Existem o que é conhecido como fazendas de éguas prenhes, que são onde as éguas são mantidas para a produção desse hormônio. Quando o Camilo viu isso, e a gente ficou bem impressionado com a forma como ele era produzido. E que era o único produto sendo utilizado para a indução da ovulação. E o Camilo, tendo uma experiência de mais de 20 anos em produção de medicamento, utilizando tecnologia recombinante, aí nós tivemos a ideia de construir um hormônio que tivesse o mesmo resultado, que induzisse a ovulação dos animais, mas que ele fosse feito dentro de um laboratório. Que a gente tirasse a égua do processo e conseguisse produzir esse hormônio dentro do laboratório através de células recombinantes. Foi assim que surgiu a ideia de a gente criar esse hormônio. E vocês vêm então trazer para definitivamente sanar essas fazendas de éguas prenhes na Argentina, no Uruguai, em todo o mundo? A nossa ideia é realmente essa, é substituir o hormônio extraído da égua e ter um produto que não gere nenhum tipo de maus tratos para os animais, né? E tem um outro probleminha também. Quando você usa um produto que ele é extraído do organismo de um outro animal, a purificação desse produto, ela é muito difícil, sabe? Porque você extrai o sangue da égua e aí você tem que purificar ali daquele sangue só o que é o hormônio para vender só o hormônio. E essa purificação é muito difícil, muitas vezes ela vem com impureza. E o que a gente ouvia muito de veterinários era que muitas vezes o produto funciona, mas ele pode, em paralelo, gerar uma infecção numa vaca, por exemplo. E isso era uma outra coisa que era uma preocupação nossa. E é o que não acontece com o produto recombinante. Porque você tem uma produção limpa, você produz só o hormônio. Quando você pega um frasquinho, você sabe que ali você só tem o hormônio. Você não tem nenhuma impureza, nenhum mal, nem tem nenhum dano, nenhum efeito colateral para o animal que recebe esse hormônio, né? Eu queria que você falasse para a gente a diferença de custo, né? De usar... Eu não vou me ter essa audácia de falar o hormônio de novo, gente. Vou usar aqui a sigla. É CG. É CG, pronto. É CG. A comparação de custo, por exemplo, dessa prática que a gente contou agora e do uso desse hormônio que está sendo fabricado por vocês. O hormônio recombinante, ele tem um custo de até 40% menor do que o hormônio extraído da égua. Porque grande parte do custo da produção do CG natural é você ter que ter as fazendas de éguas-cremes, né? E a gente trabalha com cultivo de célula, né? Então, a gente consegue ter um custo de até 40% inferior no produto extraído da égua. Muito bem. A gente viu aí uma reportagem sobre esse hormônio recombinante. E eu volto a conversar agora com o Bruno, que estava falando exatamente sobre acelerar algumas empresas, né, Bruno, que inclusive essa empresa, a Quimera, que a gente mostrou a reportagem agora, ela faz parte do programa, né? A gente fez uma entrevista com eles recentemente, Bruno, e eu fiquei impressionada, porque a gente cortou um pedacinho ali da entrevista para não ficar muito longo, claro, porque foi um programa inteiro sobre esse assunto, mas esse hormônio é CG, eles são retirados da vaca preenha e eu perguntei para ela, por que é tão cruel? Por quê? Porque teoricamente tirar só o sangue da vaca, por que é cruel? Porque eles depois descartam o animal. Então, ela fica nessa prática o tempo todo, nessas fazendas de éguas prengues que eles colocam ali para fazer exatamente essa ovulação em vacas, em porcas jovens também, né? E, bom, já que a gente, essa nossa reconexão demorou um pouquinho, eu vou encurtar também nossa conversa e vou direto ao assunto, né? Bruno, conta para a gente sobre esse evento que vai ter. É assim, só, se me dá licença, Daniela, só terminar o raciocínio aqui, que o Biotech Town, então, é um hub de inovação que conecta startups que vêm em busca de bons investidores para poder apoiar e seguir nos seus negócios. Nós somos investidores em startups, nós também conectamos investidores em busca de bons negócios, de boas oportunidades de investimento, que são as startups aceleradas por nós. Nós temos ainda duas estruturas do laboratório que servem à indústria, tanto para a produção, uma fábrica, quanto para desenvolvimento de produto para a indústria em geral, e que pode contratar o serviço no ambiente licenciado pela Anvisa, com todas as licenças de boas práticas de fabricação. Então, nós temos essa oferta de serviço nos laboratórios que podem ser para a empresa em geral e também, obviamente, para as startups. Mas aqui, me detendo aqui ao evento, que vai acontecer no dia 11 de novembro, a próxima quinta-feira, é o nosso show, né? É a consagração de todo o programa que foi desenvolvido, foi realizado durante um ano. Esse programa é feito, que começa com uma seleção, por exemplo, do ano passado, nós tivemos 86 inscrições e apenas 10 startups foram selecionadas, rigorosamente selecionadas, e que dessas 10 startups, 3 startups estão ligadas diretamente ao agronegócio, ou veterinária, ou desenvolvimento, como o caso que nós vimos aí agora, da Quimera, que é uma startup que vai apresentar no evento. Esse evento é o que a gente chama de Demo Day, que é o dia máximo nosso de apresentação para investidores e para público em geral. Então, aqueles que quiserem participar conosco, que são muito bem-vindos, a gente vai fazer um evento que é híbrido, né? Todas as startups vão estar presentes aqui no espaço do Biotech Town. Conforme eu falei, você comentou que parecia um helicóptero e tudo, na verdade eu estou no espaço de co-working, mas nós temos espaço de auditório, temos espaço de salas de reunião, temos um espaço bastante amplo aqui numa região maravilhosa, não posso mostrar aqui, mas convido a todos para entrar no site e conhecer, nós estamos na beira de um lago aqui, próximo a Belo Horizonte. Então, as startups vão estar aqui presencialmente e nós vamos fazer a parte do público que eles podem assistir virtualmente. Então, para quem quiser se inscrever, basta digitar Demo Day, D-E-M-O-D-A-Y, Demo Day Biotech Town no Google, que já vai diretamente para o link para inscrição nesse evento, que a gente gostaria muito que todos pudessem participar e vocês vão conhecer um pouco mais das nossas startups. Lembrando que as startups nossas são aceleradas e são investidas por nós também, então nós somos sócios dela e vamos seguir adiante e nós estamos muito satisfeitos com o que a gente vai apresentar na quinta-feira. Muito legal, né? Eu estava dando uma olhada nas startups que foram selecionadas por vocês, daqui a pouco a gente vai falar alguns exemplos sensacionais, gente. Essa quimera que a gente mostrou agora um pouquinho da reportagem, tem outras várias ali, são 10, né Bruno? Elas já vão ser aceleradas... São 12. São 12, né? Elas já serão aceleradas por vocês ou ainda vai ter alguma outra seleção entre essas já pré-selecionadas? Não, elas já estão... Esse é como se fosse a formatura delas. Elas já concluíram a etapa de aceleração, elas estão há um ano conosco, essas 12, fazem parte do ciclo de 2020, 2021, 20, 21. Elas começaram em outubro do ano passado e elas passaram por esse ano todo de mentorias. A gente promove diversos ciclos de mentoria com elas. A gente faz todo o acompanhamento mensal com elas, da estruturação. Muitas vezes elas têm que estruturar a área comercial, a área de marketing, para poder levar o produto delas ao mercado. A parte regulatória que precisa patentear os produtos, precisa saber como é que funciona todo o sistema da Anvisa, de registro e tudo mais. Então, todo esse suporte é dado pelo Biotech Town e a gente faz as conexões com os especialistas que vêm aportar justamente a essas startups durante o programa todo. Então, elas aprendem, por exemplo, como identificar um investidor, o que o investidor quer saber daquela startup, quais são as informações, porque é diferente você ter uma boa ideia e você ser uma atração para o investimento. A gente fala que, basicamente, a aceleração do Biotech Town, ela visa transformar uma excelente ideia numa nota fiscal, que aquilo se torne uma empresa e que possa ir ao mercado e ser atrativo para o investimento maior. A gente começa com o investimento, mas, obviamente, ao longo do desenvolvimento das startups, elas começam a necessitar de novos aportes, de novas entradas, de novos investidores. Ou seja, vocês trabalham em todas as fases da startup, desde uma ideia, como você falou, até a fase inicial, até o surgimento, então, metaforicamente falando, da nota fiscal. Exato. A gente começa com ela tendo, no mínimo, o que a gente chama de MVP, que é um produto mínimo viável. Ela precisa ter esse produto ou precisa ter uma prova de laboratório que comprove a eficácia daquela ideia que ela teve. Para ela chegar até o programa e ser classificada, ela passa por vários filtros e diligências do próprio time do Biotech Town, que faz a diligência em cada startup. A gente observa muito o perfil dos empreendedores, o nível tecnológico daquelas ideias, o mercado a que ela se destina. Tem que ser um mercado que seja escalável, que tenha condição de atingir muitos clientes. E a gente, essa startup, para chegar a ser aprovada para o programa, ela passa por bancas, bancas técnicas que vão dizer se aquela ideia que a startup está tendo e está apresentando ela é viável, ela para de pé, ela tecnicamente, cientificamente ela é viável. E uma banca de mercado onde participam investidores, que são parceiros nossos, fundos de investimento, de venture capital, que vêm conhecer as startups e dizer se aquela ideia que é viável tem gente para comprar, tem mercado para consumir. Muito legal. Então, essa que é a ideia. Bruno, muito bacana, legal mesmo. É um grande estímulo para quem tem uma ideia aí e ainda não tirou do papel. Até nessa questão muito que a gente bate na tecla da sustentabilidade, porque a gente sabe que o viés de você também tem que ter essa questão do meu ambiente, desse pensamento político. Agora, Bruno, vocês têm esse evento todo ano? Ou seja, esse programa de aceleração acontece todo ano? Estou perguntando isso por quê? Às vezes alguma pessoa está com alguma ideia, quase empreendedor está com alguma ideia aí, ou tem uma startup aí querendo montar, nesse viés que a gente está falando, tanto em agro quanto nessa questão de pesquisa, desenvolvimento para a vida, é possível participar todo ano dessa seleção? Daniela, o programa é anual. A cada ano a gente seleciona 10 startups, mas ao longo do ano, a gente passa o ano todo conversando com possíveis startups. Todas que estiverem interessadas podem fazer contato conosco pelo site biotechtown.com e que nós vamos fazer contato, nós vamos procurar saber, nós vamos explicar para elas como é que funciona o programa. O programa, ele é feito a seleção, nós estamos nesse instante concluindo a seleção das 10 empresas que vão iniciar o programa agora, no final de 2021, que vai até 2022 e que vai ter um outro Demo Day lá no ano de 2022. Esse que nós estamos fazendo agora, ele compreende as startups de programas de 2021 e 2020. Por quê? Porque o ano passado a gente não pôde fazer o Demo Day por motivos óbvios. A gente estava no meio da pandemia e tudo e não achamos que deveria haver um formato que fosse atraente. Agora não, agora está tudo, graças a Deus, andando muito bem, existe um sopro de otimismo para investidores e tudo, está muito mais aquecido, então a gente está indo em frente e vamos fazer esse evento híbrido que vai ser espetacular. Aqui nas próprias instalações nossas, vão ter instalado aqui uma transmissão por TV, por YouTube e vai ser um evento que a gente está confiando muito e está investindo muito para que seja um sucesso. Muito bacana, Bruno. Muito legal mesmo, assim. Estou realmente ansiosa para ver todos esses exemplos importantes aí de empresas. Agora, se me permite, eu fiz uma seleção da sua seleção, na verdade eu peguei alguns porque é claro que não dá tempo para a gente falar todas as ideias, senão a gente ia gastar o tech startup inteiro, mas todos os programas que a gente tem aqui, agronoite, agrotarde, tem mais programa, tem esquecido. Vamos falar aqui, tem um que é bacana, do que mera a gente já falou aqui, agora olha só, gente, que bacana. Tratamento personalizado para pacientes oncológicos de câncer através de imunoterapia baseada na modificação das células do próprio paciente. Isso é uma ideia muito legal. Espetacular. Sensacional, né? Espetacular. É só para o pessoal entender na prática como é que são essas startups, essas ideias assim que é para a vida, né gente? É o segundo. Um dispositivo portátil que tem sido utilizado no diagnóstico molecular da Covid-19. Um assunto super alto, né? E você falou do evento que vocês vão ter híbrido aí, a gente estamos vencendo a Covid-19, a gente está caminhando, que é o que a gente espera para que todos os nossos eventos voltem da forma normal, a gente consiga finalmente dar aquele abraço caloroso. Estamos vencendo, gente. Calma, as tecnologias diante disso surgiram, claro, por esse período tão complicado que a gente vive. Três. Desenvolve uma solução para acompanhamento da saúde global por meio de uso de retinografia, né? Exame dos olhos. Isso também é muito legal. Exatamente. Muito interessante. E vou ler só o último aqui, Bruno, porque eu entrevistado a você, eu não gosto de ficar falando muito aqui, mas é porque eu achei muito interessante. Não, por favor, você está indo bem, está indo super bem. Está legal? Que bom. E também tem uma outra da questão, né? Para diagnóstico também de Covid-19, HIV e HPV, né? Uma das técnicas, treina as células imunológicas a eliminarem as células doentes. Olha que sensacional, né, Bruno? São revoluções aí, né? E acho que com essa aceleração que vocês têm, essa expertise de desenvolvimento de mercado e tudo mais, tem tudo para que as pessoas usufruam dessas tecnologias e a gente consiga aí, de repente, amenizar o sofrimento, né? Dessa vida que a gente sabe que dói. Exatamente. O slogan do BiotecTown é From Lab to Life. Então, assim, do laboratório para a vida. Tudo que envolve vida, vida humana, vida animal, vida de plantas e tudo, a gente está dentro disso. A gente faz parte desse meio e estamos focados nisso, né? Obrigado por ter citado aí algumas iniciativas de startups que vão apresentar. Eu gostaria de acrescentar, nós temos uma que desenvolve bactérias, bacteriófagos para controle biológico de interesse médico e veterinário e também para uso em plataformas de petróleo, por exemplo. São bactérias que atuam na plataforma para limpar as brocas, a estrutura da plataforma e tudo mais. Então, é muito interessante. Temos uma também de próteses em 3D, em impressoras 3D para pequenos animais, por exemplo. cadeira de roda para cães, para gatos, até a perna do cachorro, né? Eles desenham e fazem isso com uma técnica muito interessante, customizada para cada animal, para cada medida, sob medida para aquele animal e prolonga a vida aí até de cavalos, por exemplo, que antes, antigamente eram sacrificados, né? Quando tinham uma fratura em algum membro, agora pode ser para utilizar essas próteses produzidas por uma startup que nós investimos, que fazia essa impressora 3D, por exemplo. Muito legal, Bruno. Estou dando mais exemplos de startups que vão se apresentar aí, né? Semana que vem. Sensacional, sensacional essas ideias. Cada uma mais incrível que a outra. Vou entrar em contato com você fora do ar, porque isso muito me interessou. Quero fazer outras reportagens sobre isso daí, tá? Isso, ele já vai saber o que eu vou falar com ele, mas você vai ficar no aguardo, porque a gente vai ter novidade por aí. Bruno, eu costumo dizer aqui no Tech Startups que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar e a gente ainda teve aquele probleminha de conexão. A gente só tem mais 30 segundinhos de conversa. De qualquer forma, parabéns por esse evento, parabéns por esse trabalho de acelerar essas startups, essas empresas tão importantes aí no viés da sustentabilidade, no viés da vida e da proteção, viu? Bruno Andrade, CEO da Biotech Town, conversou aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom evento! Muito obrigada. Muito obrigada, Liana. Esperamos todos aí na quinta-feira que vem. Que legal, né, gente? Com certeza estarei lá, logadíssima, para acompanhar esse evento maravilhoso. E nosso programa fica por aqui. Quero agradecer demais a sua companhia e audiência aqui no seu canal AgroMais. Tem uma tecnologia bacana, quer mostrar para a gente? Me manda uma mensagem. O telefone é 1193-700-7883. Pode também falar com a minha equipe maravilhosa pelo e-mail agromaisproducam.com. A gente está esperando o seu contato, viu? E eu fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri